Hello ladies and gentlemen, aqui o Velo Max e bem-vindos a mais um vídeo de 60 Seconds. Hoje nós vamos continuar construindo aqui o nosso tanque de guerra, eu espero conseguir construir melhor ele. Pelo que vocês me deram dica nos comentários, eu leio os comentários, tá vendo? Eu leio os comentários. Vocês me deram dica que eu tenho aqui um evento, aquele evento que matou o Ted, lá atrás nos primeiros vídeos, que, ah, tem um tanque aqui fora, a gente pode dar uma olhada, a gente tem que ir lá olhar agora o tanque. Foi o que vocês falaram pra mim, vamos ver se a gente consegue pegar esse evento, né? Mas eu já falei demais aqui, vamos lá, bora pro gameplay. Bom, vamos lá, vamos começar isso aqui. Já vou pegar a lanterna, vou pegar todos os itens aqui desse local. Pronto, água. Pega, pega água! Ae, vamos minha filha, vamos pra abrigo, pra abrigo, pra abrigo, pra abrigo. Larga tudo aí. Pega o time, deixa eu ver se eu pego alguma outra coisa aqui. Pega o jogo, xadrez, e joga aqui tudo. Pronto, pega o Ted com mais a garrafa. Maravilha, perfeito. Vamos pegar a Mary Jane com a máscara. Pega a máscara, pega a Mary Jane. Eu vi ali, ó, quero pegar o kit médico com o rádio, que é importante. Kit médico e rádio. Vamos lá, pega o rádio. Pega o rádio, pega o kit médico. Pega essa água aqui. Só peguei água, eu não preciso pegar sopa. Só peguei água. Larga isso aqui. Vamos lá, pega o machado e a arma. Boa. Pega a arma, mano! Pega a arma, o que você tá fazendo? Aí, boa. Pega a arma. O que mais tem aqui? Tem uma mala, um cadeado. Boa. Pega o cadeado. Pega a mala. Eu não peguei comida. Eu não peguei comida. Eu não peguei comida! Eu queria pegar o Boy Scout também. Ah, não. Espero que ele esteja lá dentro do abrigo. Caraca, mano. Eu não achei o livro. Eu precisava achar o livro, mano. Vamos ver o que a gente já tinha aqui dentro do abrigo. Aê! O Boy Scout tava aqui. Muito bom. A gaita, o mapa. Olha aí que maravilha, mano. A mala! Dentro da mala tinha coisa. Havia dentro cartas e balas. Muito bom. Eu não sabia que a mala tinha coisa dentro. Eu nunca priorizo a mala, sabe? O problema é que a gente tá sem sopa. Só tem duas sopas aqui. Então a gente já precisa mandar alguém logo mais sair pra pegar coisa. Bom, pelo menos eu acho que eu tenho todos os itens pra ser resgatado pelo exército. Que eu ainda não fiz esse final ainda, né? Vamos lá. Vamos mandar o time com a máscara. Ainda vou mandar ele. Vou confiar no garoto. Apesar que no último episódio o Ted me trouxe 6 latas de sopa e 4 latas de água. Uma coisa assim. Mas eu vou confiar no garoto. Vamos ver. O garoto é bom. Dia 4. Um grupo de médicos bateu a porta hoje pedindo alguns mantimentos. Eles querem água. Bom, vamos dar água aqui. Eu acho que logo mais eles voltam pra nos dar alguma coisa. Eu espero, pelo menos. Eu tô pensando aqui, já que eu não tenho muita sopa, né? Eu vou só dar água pra eles hoje. E sopa vai ser no dia 10. Vamos ver se eles sobrevivem até o dia 10. Eu acho que os primeiros dias dá pra sobreviver. Vamos ver. Não conseguimos dormir. Eles querem... Não, não vou gastar o medicamento porque vocês não conseguem dormir. Vocês podem ficar um pouquinho maluco. Não tem problema. Ficaram desanimados. Olha a cara de ânimo do Ted, olha. Animadão. Dia 7. Quem fez esse abrigo nuclear era sem dúvida um gênio. Mas duvido que aquela gosma verde pingando do cano estivesse incluída no projeto. Melhor fazermos algo a respeito com o que trouxemos pra cá. Vamos ao livro. Eu queria tanto transformar a Mary Jane num mutante, eu não consegui transformar ainda. Não teve a coisa das aranhas gigantes pra picar ela. E eu não sei o que eu tenho que fazer, na verdade, pra ser picado pela aranha. Eu tenho que lembrar. Problema foi resolvido. Nada mais de vazamento. Tudo normal. Outra vez nosso pequeno abrigo. Que ótimo. Curamos o problema do abrigo. Olha, dia 8. Outros sobreviventes chegaram aqui. Depois da explosão. Estão precisando de coisas pra dar pra eles. Vamos dar mais água. Dar água pra eles que eles voltam com coisa pra nós. Esses aí eu tenho certeza que voltam. Talvez os médicos voltem quando a gente não tiver o medkit. Vamos começar a deixar aquela política da boa vizinhança. E o time tá chegando aí, né? Acho que amanhã o time já chega aí. Com... Com a parada lá. Com a comida, né? Então tá tudo bem. Olha lá. Já vou começar aqui no dia 9 a escutar as coisas do governo. Então o que eles não podem fazer? Eles não podem sair com o mapa, com a lanterna, com a arma e com a máscara. Acho que são esses quatro itens que o exército pede. E eu tenho esses quatro itens. Tem uma gaita também, né? Que eles pedem. Pra gente fazer algum barulho. Eu não lembro. Mas a gaita era nova. Eu não sabia. Ih, o time não voltou. O time morreu já? Não, né? Não. Mas vamos alimentar. Vamos alimentar todo mundo. Pronto. Aí. E depois a gente alimenta o time quando ele voltar. Ele já deveria ter voltado, mas tudo bem. Aí, ó. Agora voltou no dia 11. Tudo bem. Eu vou alimentar ele um dia antes. Vamos ver. Ele trouxe... Não trouxe nada. Time, você quebrou a máscara e não trouxe nada. Aí complica, hein? Trouxe garrafa d'água. Eu não quero água, time. A gente quer comida, mano. Come aí você, vai. Pronto. Vamos mandar a Mary Jane sair com o mapa. Mandar ela sair com o mapa. Cadê o mapa? E eles estão discutindo quem que ganharia numa luta. O Godzilla mutante ou o King Kong mutante? Todo mundo sabe que o Godzilla... Mano, o Godzilla é do tamanho de um prédio. O King Kong sobe nos prédios. Com certeza seria o Godzilla, cara. Pronto. A Mary Jane vai sair agora. Vou mandar ela sair com o mapa. Cadê o mapa? E eu vou mandar ela vir aqui, ó. Eu lembro que foi por aqui que eu cliquei. Eu não sei se isso funciona, mas vocês me deixaram... Pensativos com isso. Talvez funcione eu que sou um tonto mesmo. Ixi, Maria. Acabou a sopa, hein? Acabou a sopa. Será que eu só dou água e espero um pouco? Eu acho que eles sobrevivem, hein? Até o dia 19 a gente dá comida. Vamos aguentar um pouquinho mais. Vamos dar só sopa pra eles. Sem comida ainda. Tem uma lata ainda sobrando. A Dolores... É... Precisava do kit médico. Usa ou não nela? Acho que ainda não, hein? A gente tem bastante gente ainda aqui dentro. Vamos ver se eles sobrevivem só com água. Por favor, aguentem aí, gente. Ok, a Dolores morreu. Foi mal, Dolores. Eu achei que você ia aguentar, mano. Bom, menos uma boca pra alimentar. Pode ser triste, mas é a verdade. Paciência está acabando. Vamos sair com a arma mesmo. Porque eu não quero fazer a missão do Panqueca. Porque aquela era a missão do Panqueca. Se eu fizer aquela, eu vou ter que gastar muito pra trazer o Panqueca pra cá. Mary Jane! A gente precisa de você, Mary Jane! Cadê você? Ih, olha lá, ó. Os Merry Mans. Aqueles caras que tiram dos ricos e dão pros pobres. Eu tô sem comida. Tô com pouca água. Não tenho mapa. O problema é que tem vários outros itens. Mas será que eles vão me ajudar? Vamos ver se eles me dão um pouco de comida. Por favor, não roubem minhas coisas. Por favor. O que a Mary Jane trouxe? Putz, eles roubaram alguma coisa minha. Não? Putz, Mary Jane, eles trouxeram uma lata de sopa? Ah não! Eles roubaram a mala e o livro! Ahhhh! E a Mary Jane trouxe uma lata de sopa. Que ótimo, Mary Jane. Muito obrigado, viu? Oh, Jesus. Vamos dar comer pra vocês aqui. Então agora vai ser 19. Isso. O próximo vai ser no dia 24. E vamos mandar o Ted sair. Transmissão do exército. Caraca, eles querem um mapa, né? Ainda bem que o mapa voltou. Boa exército. Chega aí, galera. Vamos ver, vamos ver. Acho que a gente vai ser resgatado. Vai ser resgatado, mas eu quero fazer aquela missão do tanque, pô. Vamos dar comida e água pra todo mundo. Pronto, assim volta pro dia 25. Vamos lá. Quem vai lá fora? Vai ser o Ted. Ted, sai com o mapa agora, porque a gente não precisa mais dele. Eu vou clicar aqui, ó, no supermercado, pra você trazer coisa grande pra nós. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Pega as coisas lá pra nós. Ah, não! Eu não vi que o Ted tava doente. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Quando você manda o cara doente, ele não volta. Droga! Esqueci disso. Mas eu dei remédio pra ele. Por que que não melhorou? Deixa, o time também tá zoado agora. Ai, zoou tudo. Eita, nóis! O time foi embora. O time fugiu. Puta vida, aí ferrou. O time foi embora. Ficou louco de fome. Caraca, mas eu te alimentei. Ah, mano, eu te alimentei no dia... Mano, foi só cinco dias. Pô, tem que ficar alimentando direto, mano. Vamos lá, Mary Jane. Você tem que aguentar aí, hein? Que o seu pai vai morrer, provavelmente. Ah, perdemos já. O Ted vai morrer lá fora e a merdinha vai perder. Vamos dar comida e água pra ela, vai. Comerciante. Não vou dar comida nenhuma, velho. Desculpa. Vamos lá, Ted. Voltou! O Ted voltou! Boa, Ted! Voltou pior do que foi. Mas trouxe... Não trouxe nada. Trouxe o mapa e o livro. Isso! Nós vamos ler. Comer o livro. Não vai dar pra comer o livro, né, Ted? Come aí também. A merdinha pode sair. Vamos mandar ela lá pra fora. Vamos dar uma água pro cara que tá pedindo chip d'água aí. Vocês já explicaram pra mim, mas eu esqueci qual é a referência desse chip d'água. Vai, Mary Jane. Você tem que sair, Mary Jane. Você tem que... Tem que pegar a coisa lá pra nós, mano. Vai com o mapa agora que eu acho que não vai ter que pedir o mapa de novo. Ai, não marquei. Ah, marquei, marquei, marquei. Boa. Vamos lá. O Mary Jane saiu. E agora? Quem que... O Ted tá zoadaço, mano. Vai ter que comer mais vezes, eu acho. Vou fazer ele comer no dia 30. 31. Uma maleta de couro. Vamos olhar essa maleta de couro que ela deixa a gente doente. O Ted já tá doente, então acho que não vai dar nada. Vamos ver se a gente recebeu um prêmio ou não. Oh, droga. Não tinha nada dentro. Ou tinha. Medicamento. Me... Cura. Cura o garoto. Isso. Mensagem do governo recebida. Ficamos decepcionados por não ter uma data ou um plano de evacuação. Pelo menos ainda não. Disseram que precisamos encontrar um local alto perto do abrigo. E fazer barulho para ser fácil de achar. Vamos usar a gaita. Boa. Ae, garoto. Boa. Muito bem. Vamos lá, Ted. Ai, o Ted não tá mais doente, gente. Vamos dar comida e água para ele. Boa. Come. E a Merdiene vai trazer coisa. Tô sabendo. Dia 31. A terra de ninguém é cheia de surpresas. Como o homem do outro lado da porta batendo e insistindo que está disposto a oferecer muita coisa por munição. Claro, entrega a munição para ele. Talvez ele dê uma lata de comida para a gente. Vamos ver se a Merdiene tem que voltar. Ai, ele deu uma lata de comida, cara. Quanto que tem de comida agora? Ele só trocou por uma lata de comida. Isso não é muita coisa, mas tudo bem. Olha aí, eu ganhei mais um medicamento aqui. Porque eu entreguei o negócio lá para os médicos, eles voltaram com o medicamento. Não aguentamos mais essa tosse, nosso sistema de ventilação parou. Ah, eu tenho que fazer inseticida. Que aí você joga lá e cai as vespas gigantes, não é? Acho que é isso. Cadê a Merdiene, hein? A Merdiene não chegou até agora e eu não fiz ainda a missão do carro. Cadê a missão do carro? Dia 34, tem um telefone. Eu não quero telefone, gente. Para de ligar para cá. Merdiene voltou. Dia 35. Hora de comer, Merdiene. Voltou na hora certa. Vamos ver o que ela trouxe. Não traz comida mais? Trouxe o mapa, duas águas e a máscara. Que ótimo. O comer, a máscara. Filha da mãe. Vamos dar comida e água para eles, vai. Pelo menos dá para alimentar mais duas vezes. Vamos mandar o Ted lá para fora agora? Acho que é uma boa, hein? Enquanto estávamos analisando o nosso mapa, notamos algumas marcas que não eram originais. Alguém as adicionou, indicando um local perto de nós. O que podemos achar lá? Não sabemos. Mas talvez valha a pena mandar alguém lá para verificar. Manda a Merdiene lá. Pronto. Ela vai lá olhar o que tem nesse negócio. Será que tem comida? Traz comida. Traz comida. Trouxe comida! Temos comida! Temos comida! Duas latas de comida. Muito bom. Beleza. Vamos mandar aqui o Ted. Ted, você vai sair com o mapa de novo. Perfeito. Vou marcar aqui outro ponto. Tá bom? E você traga tudo que você puder. Traga o máximo de coisa que você puder. Olha aí. A gente pode saquear um abrigo dos vizinhos aqui para o pessoal dos gêmeos parar de ligar para a gente. A gente ainda ganha comida e água fazendo isso. Já que eu quero... Ó, a gente ganha aquela palma da mão sangrenta porque a gente acabou de fazer uma coisa muito feia e mal. Mas a gente ganha alguma coisa com isso. Ganhamos uma maleta. Que ótimo. Não ganhamos nada. Ou seja, nada, nada, nada! Dia 38. Um vendedor ambulante chegou no nosso abrigo. Lembramos dele de antes do apocalipse. Ele apareceu com um monte de folhetos e tentou nos convencer a nos juntarmos a algo chamado Astro Cidadão. Deve ser aquele pirâmide, né? Tipo Monavia, essas coisas. Mas nos recusamos. Agora ele quer mantimentos e diz que pode revelar segredos de estado em troca. Hummm... Eu vou dar uma lata de sopa para ele que eu quero saber o que vai dar isso aqui. Que segredos de estado são esses? Onde fica um tanque, talvez, para a gente pegar as peças? Somos generosos, então dividimos nossos mantimentos com ele. Ele quis nos fazer acreditar que a América tem uma estação espacial em órbita. Ou melhor, tinha, já que segundo ele a estação explodiu quando as bombas caíram. Que conveniente! Uma estação espacial? Que palhaço! Deve estar tão faminto e desidratado que o cérebro dele está rateando. Então, na verdade, talvez, hein? Talvez tenha. Talvez tenha. Talvez. Devemos abrir a porta? Ainda não. Eu não quero abrir a porta ainda porque eu não quero ser salvo ainda. Eu quero fazer a missão do tanque. Cadê o tanque para eu fazer a missão? Eu me dei água para a Mary Jane. Opa! Mais uma mensagem do exército na rádio. Os soldados já estão por perto e ordenaram uma pessoa de cada grupo saia ao encontro deles e indica onde está o abrigo. Boa! Ou seja, ainda bem que eu não abri a porta porque eu ia ser a galera entrando no abrigo e dominando tudo. Caraca, o Ted não volta, mano. Cadê o Ted? Ted! Volta, Ted! Obrigado, Ted! Ah, garoto! Muito bom! E aí, voltou? Psh! Tá tranquilo agora, Ted. Tá de boa aqui. Trouxe o mapa. Aí, mano, tô falando que o Ted é muito bom, cara. Trouxe lata de spray. Trouxe quatro sopas. Ixi, Maria. Muito bom. Vamos dar comida para o Ted, que eu não sei quando ele comeu. Eu não quero que ele morra. E eu vou dar de novo no dia 45. Vamos esperar um dia para mandar alguém lá fora, que eu vou mandar a Mary Jane. Dia 43. Antes que o mundo fosse reduzido a uma terra de ninguém morta e implacável, éramos amigos de quase todo mundo da nossa cidade, incluindo o velho Jim, que sempre nos cumprimentava quando passamos por ele. Uma vez quando falamos que queríamos visitá-lo, ele nos deu o endereço de um parque. É um brincalhão. Esse velho Jim. Parece que sobreviveu à explosão, pois está aqui na porta perguntando se queremos comprar uma pedra. Vamos comprar uma pedra. O que essa pedra faz? O velho Jim sempre simpático e amistoso com todos. Então é claro que abrimos a porta para atendê-lo. Com uma piscadela, ele nos disse que a primeira pedra era grátis. Uma bela pedra é algo bom de se ter. Mas achamos que vamos poder trocar bandimentos por ela, mesmo que traga sorte, como ele disse. Eu tenho uma pedra ou não? Eu ganhei uma pedra? Não ganhei uma pedra. Vamos alimentar no dia 45 aqui. Vou mandar as pessoas saírem. Boa. Achamos que tinha vasculado bem os nossos mandimentos, mas a Jane passou despercebida uma sementinha. Será que a gente planta ela? Vamos plantar, vamos plantar. A gente gasta uma água e planta... Ah, a água é... Está faltando água agora. Bom, tudo bem. Plantamos a semente. Vamos ver o que vai nascer. Se vai nascer uma coisa boa ou uma coisa ruim. Vamos dar comida e água. Mandar a Mary Jane lá para fora com a máscara. É só isso que você vai ter. Tá bom? E vamos lá. Eu quero a missão do exército... Do tanque, quer dizer. Cadê a missão do tanque, caramba? Dia 46. Não foi uma alucinação. Tem mesmo um caminhão de sorvete mais adiante. O veículo está blindado com piques de madeira decorado com grafites malucos e armado com uma metralhadora pesada de verdade. Ele tem até uma esteira. Essa maravilha só precisa de quem dirija e um pouco de combustível. Toma aqui as latas de sopa que eu tenho. Precisa de cinco latas de sopa. Não, não. Eu tenho cinco. Precisa de quatro. Será que eu estou fazendo o final do caminhão? Eu não acredito! Eu fiz o final do caminhão! Eu fiz o final do caminhão! Caraca! Não acredito! Cabeça fria! Nossos sonhos se realizaram. Não precisamos mais esperar por um resgate. Não precisamos mais apodrecer nesse bunker minúsculo. Vamos dar o fora. Passar bem, otários. E quem encontrar esse abrigo pode ficar. Estamos partindo em uma jornada pós-apocalítica. Não sabemos para onde vamos parar. Seja lá onde for, já vai ser melhor que esse buraco. Que sobrevivemos 47 dias. Eu não acredito! Eu fiz o final... Eu fiz o final novo! Você colhe o que planta! Yes! Fizemos o final novo! Uh! Resistimos! Tchau, tchau, otários! Ha, ha, ha! Muito bom! Caraca, que da hora, velho! Consegui fazer o final! É isso? Tem mais final, será? Com esse negócio? Ou não? Caraca, eu não acredito que eu consegui fazer isso, mano. Eu achei que faltava parte ainda do negócio para construir. Vocês falaram no comentário. Eu achei que não ia terminar. Aê! Muito bem! Tem até uma conquista aqui. Cabeça fria. Saindo de uma fria. Olha aí que maravilha! É, mas eu acho que tem mais coisa, hein? Eu acho que tem mais coisa para fazer. Porque eu estou olhando aqui, ó. Saindo de uma fria. Essa do lado aqui é Tora, Tora, Tora. Destrua 1.337 obstáculos em sua casa. Não sei o que pode ser isso, tá? Mas esse Panzer, Panzer, certo. 4, 3, 2, 1. É um tanque Panzer. Né? Então, talvez tenha outro final. Coloca aí embaixo se tem outro final ou não. É, mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de 60 segundos aqui. Conseguimos escapar com o carro. Incrível! Não tinha nem pensado. Eu não estava nem imaginando que a gente ia conseguir fazer isso. Antes eu queria mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Tcharam! Isso aqui é a minha coleção de pins. Sim, eu coleciono essas belezuras aqui que eu coleciono em viagem. Então, aqui, ó. Hobbit é quando eu fui lá na Nova Zelândia. Aqui é quando eu fui na Universal Studios. Aqui é quando eu fui na Ueta Cave, que é onde foi feito os props, né? Do filme do Senhor dos Anéis e tudo mais. Aqui, ó. Florença, que eu fui agora. Aqui, Florença também. Aqui, Mykonos. Aqui, o Outback, que é um restaurante que eu gosto. Hollywood, Florença de novo. Tem um de Veneza, que é igual, só que com um formato diferente. Tem aqui o pássaro mais famoso da Nova Zelândia, que é o Kiwi, que é um passarinho bonitinho. E eu gosto de colecionar isso aqui. Então, eu queria mostrar pra vocês. Vai ficar ali atrás, ó. Vai ficar aqui. Vou deixar aqui como um... Eu vou deixar ali em cima como parte do meu cenário. Ainda que isso aqui não vai ter cenário aqui. Vou colocar coisas aqui. Não vai ser só simples desse jeito. É que eu tô... Como eu tive problema nas costas, não deu pra gente começar a furar. Tem que furar parede e tal. E eu tô com dor nas costas pra fazer isso. Lembra de se inscrever no canal também, tá? E compartilha com os amigos. Fala pros amigos, ó. Assiste aí o Max, é um canal bacana e tal. Talvez eles gostem também, beleza? E como sempre, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!